Ricardo! 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 Bom dia Ricardo! O que é que achaste aqui do torneio? Foi giro. Melhor que o que passámos. Qual foi o jogo mais difícil que tiveste? O contra o Seixal. O contra o Seixal como é que ficou? Já não me lembro. 0-0. Ah, 0-0. Marcaste algum gol neste torneio? Não. Amanhã vão jogar, qual é o grupo que vocês ficam? Com o do Sporting ou com o do Benfica? Benfica. E tu és Benfica isto ou Sporting isto? Benfica. E amanhã como é que vais jogar contra o Benfica? O clube do coração. É para ganhar ou vais deixar eles ganharem? Ganhar. Quem, vocês ou eles? Nós. Um bom Natal para todos, está bem?